Várias cantadinhas do totatinôno pro sul Outro声 da canadinha do totatinô do pai Feira a canadinha do totatinô do pai toratinô do pai Faço a liga do seu contra lorsque você Azure prot contrai Várias cantadinhas do totatinô do pai Várias cantadinhas do totatinô do pai Distelitiva Gama da 1978 vл¨ Fala do Brasil, Fortaleza! Meu parceiro, dá uma palma! Vidro fundeiro, rolando uma liberta Fala do mundo, chegou um pouco Escutando o RS Do jeito que ela vai fazer O topo é tudo demais Que a gás na gás Olhem desanimais Várias cegadinhas, um cobertinho do pão Fala do Brasil, fomem... Várias cegadinhas... Surda, surda, surda Fala do Brasil, fomem...